As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na noite dessa sexta-feira, 11 de setembro, os participantes do Coral Ecumênico de Tapes convidam a população a participar da Assembleia Geral de Fundação da Associação Cultural, que será a mantenedora do coral. O Coral Ecumênico de Tapes está completando 10 anos em 2015 e a associação será de grande importância para manter viva esta entidade que tem um valor cultural inestimável para a cidade. A Assembleia Geral ocorrerá na noite dessa sexta-feira, 11 de setembro, no restaurante Dom Carlo, às 19h. O jantar é por adesão opcional, com cardápio de arroz com galinha, carreteiro e saladas. A Assembleia Geral de Fundação da 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 Assembleia Geral de 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 Assembleia